Com licença, família! Bom, gente, eu estou filmando aqui a casa da minha sogrinha, Dona Graça. E ela, essa pessoa que vocês estão vendo aqui, ela é considerada a mulher com os peitos mais rastando no chão do Brasil e da comunidade. Né, sogrinha? É. Esse aqui é Mike Marrone Jackson, minha cunhadinha. Dá um tchau aqui. Essa aqui é mais popular, que é nota de dois reais. Já passou na mão de todo mundo. É verdade. Poxa, vou continuar filmando. Agora eu vou dar um cruise na cara da minha esposa, a gata desse Brasil. Só não dá zoom, tá? Sabe o teu nome disso, querida? Inveja, Cartiga, que tu não tem um homem que te filma. Querida, vários homens já me filmaram. Querida, eu já fui uma estrela do cinema erótico. Tá bom. Eu já fiz pornô, já fiz vários filmes proibidos. Sim, deve estar proibido até hoje, né? Esse filme, graças a Deus. Nossa, chega a arder meu olho só de imaginar ver uma cena dessa. O meu olho também, chega a arder. Só de imaginar vocês aqui dentro de uma casa que não os pertence mais, como diria a Fabiana Carla. Nossa Senhora, Sogrinha. Então, desculpa, eu só vim aqui pra fazer um teste dessa filmadora que eu tô vendendo. Bora, Brit. Mô, deixa eu ver a câmera. Cuidado com a bicha. Oi? Não, não tô falando com você não, né, Mike? Eu tô falando aqui é dessa filmadora que eu tô vendendo. Ah, exclusivo, queria falar pra vocês que a partir de hoje eu sou representante comercial das filmadoras Treck Peek. Esse treco não deve nem funcionar, né? Provavelmente, deixa eu ver. Dá pra ver que o produto é de qualidade vagabunda. Qualidade vagabunda? Já vi uns homens com uma qualidade vagabunda que, nossa, opa! Ô, Michael, você quer ver a qualidade vagabunda? Quer ver a qualidade vagabunda? Que isso? Eu quero. Eu quero ver. Eu quero ver. Não, eu quero ver. Não, não. Agora começou pra atirar. Eu quero ver. Dois minutinhos pra ver isso aí. Não tem nada, mãe. Eu tenho curiosidade, eu ia falar pra você que tinha vontade de ver o pênis dele. Miséria? Eu respeito a você. Eu não vou fazer isso. Tá. Por favor, para de peraçada. Eu acho que não precisa isso, né, amor? Filma aí, por favor. Estou inaugurando... Depois divulga nas redes. Estou inaugurando Chewbacca e Hostel. Você quer que eu anote alguma coisa? Eu ia te pedir agora, querido. Você não tem paciência, Brito. Tá. Eu quero, por favor, um hotel família. Mentira, né? Não gostei. E vai ter mamão papai no café da manhã. E vai ter mamão papai. Nossa. Tá anotado? Vai ter um brunch. Brunch? Brunch, querido. É loucho da tarde. Mas... Você dá ousadia que essa danada gosta. Você dá ousadia que essa danada gosta. Porra, gente! Vamos frear direito, porra! Quase que eu caí, porra! Não sabe se é um transporte público? Porra, cansaram de panfretar lá. Pô, fretei lá em cima. Comecei lá embaixo. Pô, fretei ali, meus vizinhos. Nossa, tô cansada, viu? Vrá, viu? Eu tiro... Ai, cacete, eu tiro! Abaixa! 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 Tchau, tchau